E no vídeo de hoje eu vim te mostrar um produto que é lançamento do mercado e que é desenvolvido para tratamento das mãos, ou seja, gente, tanto para linhas quanto para rugas nas mãos e também para o clareamento de manchas. Ele é um produto da Nivea, mas no vídeo de hoje eu não vou focar somente nesse produto, eu vou falar para vocês sobre um passo a passo, uma rotina de skincare para as mãos, para elas ficarem sempre lindas, jovens e macias. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce e já vamos começar então indo para o Zoom, mas antes já começa deixando o teu like registrado aqui para mim, para que eu saiba que tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui. E é claro, eu já te convido a tu te inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e é ficar comigo lá nas outras redes sociais, estamos presentes, gente, no TikTok, Kawaii e também no Instagram. Os links das redes ficam todos aqui no box de descrição para que tu possas nos acompanhar por lá direto, tá bom? Bom, vamos lá então, gente. O produto em si é este aqui, tá? De Luminos Anti Dark Spot, ele é para redução de linhas e rugas. E a Nivea traz o seguinte, gente, Luminos 630, creme para as mãos, cuidado avançado, reduz marcas escurecidas e previne seu aparecimento com resultados visíveis em até quatro semanas. E eu sei que a gente gosta muito também de tratar das mãos, né? Dos dorsos das mãos. Vocês me pedem muito, Joyce, qual é o tratamento? Fazia muito tempo que eu não trazia nada aqui para vocês. E este produto aqui, como eu já conheço esta outra linha aqui de Nivea, ó, vou colocar aqui para vocês verem. Eu conheço muito esta linha aqui, da linha também Luminos 630 Anti Spot, só que eu tenho o Serum, o Fluido e também o creme para a área dos olhos, que são fantásticos, gente, tá? Este aqui, então, tem mais ou menos uma composição bem semelhante e por isso eu resolvi trazer para vocês. Inclusive, este produto aqui, gente, apareceu no nosso vídeo de comprinhas, no penúltimo vídeo de comprinhas de farmácias. Então, se vocês quiserem ver, assim, o vídeo de comprinhas de todas as novidades, vou deixar os links aqui para que vocês possam acompanhar. Então, é o seguinte, este produto, quanto que ele vem aqui? Vem com 50 ml de produto e ele é um produto que custou mais ou menos uns 50 reais, tá? Eu não sei dizer exatamente para vocês, mas eu vi agora, antes de gravar o vídeo, que tem em várias lojas. Tem na Época Cosméticos, tem na Beleza na Web. Então, eu vou deixar algum link aqui para vocês, para que vocês possam adquirir. E também lá na Droga Raia, Drogazil, Panvel, tem em todas essas farmácias para vocês adquirirem. Bom, gente, o que mais que ele contém, tá? Ele contém ácido hialurônico para hidratação das mãos mais intensa, né? Contém FPS 15, fator de proteção solar 15 e protege contra raios UVA e UVB e previne o fotoenvelhecimento e manchas causadas pelo sol sem deixar a sensação oleosa. Para as mãos com uma pele mais uniforme e iluminada. Eu gostei muitíssimo, tá? Achei assim, ó, embalagem prática da gente levar para cima e para baixo, da gente colocar dentro de necessaire, dentro de bolsa. Então, eu achei bem interessante. A indicação, gente, é o que eu achei também interessante falar para vocês antes de aplicar o produto. Acho interessante falar isso para vocês. Olha só o que eles dizem aqui. Aplique duas vezes ao dia nas mãos limpas. E ele diz o seguinte, que tem a tecnologia Luminous, né? Inclusive, eu fiz vários vídeos para vocês. Falei sobre o creme para a área dos olhos, sobre o sérum, sobre o fluido. Então, vocês têm aqui no canal todos os vídeos sobre cada um desses produtos aqui, dessa linha, tá? Mas, como eu falei, não é focado neste produto. Eu vou fazer realmente uma rotina aí para vocês, para vocês terem as mãos maravilhosas. Vocês vão amar, tenho certeza disso. Bom, então, gente, ele diz o seguinte, ó, que ele é para ser aplicado no máximo quatro vezes ao dia. Então, respeitem isso, tá? Achei interessante focar nesse sentido aqui também, que a gente deve, então, seguir o que a marca está dizendo nas embalagens sempre, tá? Bom, então, vamos lá. Gente, assim, ó, eu achei muito interessante, tá? O produto em si. Eu vou aplicar aqui para vocês verem a textura dele. E, é claro, né? Mais uma vez, eu vou mostrar aqui a embalagem para vocês verem direitinho. Ele é novo, tá? Nas farmácias, então, como eu falei para vocês. Ó, essa daqui é a textura dele sozinho. Achei mega interessante a textura. Já testei antes, assim, para poder dizer um pouquinho mais para vocês com relação a se ele fica realmente oleoso, se ele deixa a sensação pegajosa. Não, gente. Uma sensação bem sequinha, tá? E uma hidratação bem bacana. A fragrância dele, o cheiro dele, é o mesmo dessa linha aqui, Luminous Antispot. Então, quem gosta dessa linha aqui, vai amar o cheiro deste produto aqui. Agora, vamos lá. Gente, vamos fazer uma rotina de skincare para vocês ficarem maravilhosos e maravilhosos com os dorsos das mãos incríveis. Ah, preciso dizer ainda para vocês que eu pesquisei aqui para contar que esse produto contém o seguinte, gente. Contém Tiamidol na composição. E deixa eu dizer aqui para vocês um pouquinho mais sobre o Tiamidol, que eu acho bem interessante. Bom, o Tiamidol, gente, é um inibidor responsável pelas primeiras etapas da formação da melanina, tá? Ele inibe, então, o aparecimento das manchinhas na pele, o que eu achei bem interessante trazer para vocês. E nada de uma forma técnica, e sim de uma forma bem simples para que vocês possam entender. Ele contém, então, este Tiamidol, que vai fazer toda a diferença. Gente, e o nome desse Tiamidol é o Isobutilamido Tiazolil Ressorcinol, tá? Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês saibam, então, encontrar o nome do Tiamidol aqui na composição. Deixa eu colocar aqui no zoom, para que vocês possam ver bem aqui no zoom também, essa composição. Deixa eu pegar aqui, ó, a composição, mas vocês também encontram na internet, tá? Tem à disposição aí para vocês poderem ver. Ó, para quem quiser printar a tela. Enfim, vamos lá, gente. O que que é que eu vou dar de dica para vocês? Que vocês usem dois produtos juntos durante o dia e um terceiro produto à noite, tá bom? Então, vamos lá. Durante o dia, a minha dica para vocês é o seguinte, que vocês utilizem esse produto que é fantástico para preenchimento das linhas. Ele vai ser aquela cereja do teu bolo. E aí, ele contém selfie a 2%, ele preenche as rugas também, e ele vai ser aquele produto que vai trazer esse preenchimento das linhas, sabe? Por isso que eu digo que é a cereja do bolo. É o preenchedor facial da Bisiu, que tu pode utilizar nas mãos, como eu sempre digo para vocês, pescoço e colo, tá? Então, assim, gente, esse vídeo realmente, assim, ó, guarda, salva esse vídeo, porque tu vai amar ver os resultados com o passar do tempo. Então, assim, durante o dia, o que que tu vai fazer? Vai aplicar o preenchedor e vai esperar secar, porque ele é bem sequinho na pele. Vocês vão fazer o seguinte, ó, vão pegar um pouquinho só do preenchedor. Deixa eu mostrar aqui. E para quem quiser comprar o preenchedor, eu vou deixar o link, tá? O foco do vídeo não era esse, mas eu realmente quis trazer para vocês, para vocês verem, assim, de uma forma... Ai, sabe? Usando os produtos que vocês têm também. Eu sei que muitas pessoas já adquiriram o preenchedor, e aí vocês vão amar, ó. Vocês apliquem, assim, o preenchedor. Apliquem todo o dorso das mãos e esse outro lado, assim, tá? Ó. Apliquem, então, num dorso e no outro. Eu gosto de aplicar aqui também, gente, ó, nessa dobrinha, sabe? Que fica bem ressecada. Aí eu espero secar. E durante o dia, eu venho aplicando o meu creme da Nivea, esse Luminous Antispot. Durante a noite, é claro que eu vou mostrar para vocês, porque a gente vai potencializar ainda mais o creme da Nivea, que tem esse efeito de clarear as manchas da pele, essas manchas senis que a gente vai ficando, muitas vezes com aquelas pintinhas, assim, escurecidas, né? Então, a gente vai aplicar junto com o creme da Nivea. Já vou mostrar aqui para vocês no Zoom como vocês vão fazer isso, ó. Vocês vão pegar um pouquinho, assim, do creme da Nivea e vão pegar de uma a duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Óleo de rosa mosqueta. Só lembrem, gente, adquiram o 100% puro, tá? E também, se vocês quiserem, eu deixo para vocês aqui no box de descrição o site da Epilep, para que vocês possam adquirir este óleo de rosa mosqueta, né? Mas existem vários também incríveis no mercado, é só realmente uma dica para vocês. E é claro que se tu não quiseres investir nos outros produtos e somente no creme da Nivea, fica super à vontade. Eu trouxe realmente, gente, uma rotina de skincare para as mãos, para que vocês tenham aí um cuidado maior com as mãos, tá? Ó, então faz essa mistura aqui e, ó, vem aplicando por cima do preenchedor facial da BZU, à noite, antes de dormir. É muito fácil e, ó, vai fazer esse movimento aqui. Eu gosto já de passar nos pulsos. Ai, gente, eu amo. E a fragrância fica incrível, porque eu adoro realmente o cheiro deste produto aqui da Nivea, né? Que é da mesma linha aí, Luminos. A linha Luminos realmente tem a fragrância, assim, uma das fragrâncias que eu mais gosto de Nivea. Então, lembrando, tá? Durante o dia, quem tiver o preenchedor ou quem quiser adquirir o preenchedor, preenchedor e o creme Nivea, tá? Durante o dia aí. Inclusive, a Tami coloca aí para vocês o solzinho aí, para que vocês possam printar. Durante o dia, esta dupla. Durante a noite, deixa eu pegar aqui os três produtos juntos, para vocês verem. Aí vocês vão aplicar o preenchedor e o creme Nivea com óleo de rosa mosqueta. E vai ser aí sensacional. Gente, vocês vão ficar com as mãos realmente hidratadas, maravilhosas. E vocês vão ver que vai recuperar, inclusive, aquelas mãos que já estão mais enrugadas, aquelas mãos que estão com manchas. Vocês vão ver que vai melhorar muitíssimo. Lembrando, gente, durante o dia. O bacana também é vocês adquirirem um protetor solar, ou mesmo o protetor solar que vocês utilizarem no rosto, vocês apliquem, ó, o preenchedor, o creme Nivea e o protetor solar nos dorsos das mãos, porque protege e realmente traz aí essa maior proteção, mesmo o creme Nivea tendo o fator de proteção solar 15. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi bem aleatório. Era só para eu falar sobre este produto aqui da Nivea, que é um lançamento de farmácia. Ah, gente, mas eu resolvi compartilhar com vocês um skincare, ou melhor, uma skincare completa. Cuidados com a pele das mãos, os dorsos das mãos, as mãos como um todo, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa para mim o teu like se tu gostou desse vídeo, se tu gostou muito desse vídeo, se ele foi útil para ti, se tu também descobriu aí uma dica em especial para cuidados com as mãos. Lembra de compartilhar esse vídeo, já envia para o WhatsApp para aquele amigo, para aquela amiga que também vai amar saber que vai ser útil aí para ele ou para ela este vídeo aqui. É claro que eu também já te convido, né, se tu ainda não fores inscrito, a te inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixa para mim aquele teu amor aqui nos comentários, aquele teu coraçãozinho. Por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!